Olá pessoal, eu vou dar uma dica hoje de livro, mas antes eu quero comunicar a vocês que o site Lê Livros já está operante, recentemente ele entrou em pane aí, mas vamos lá, você vai no Google, digita lá Lê Livros e vai aparecer o site aqui, às vezes está aparecendo para você instalar uma extensão no Google Chrome, mas eu testei sem extensão e deu certo, basta você fechar a mensagem que vai surgir Bom, só para testar aqui, sei lá, vou pegar esse número livre aqui, vai aparecer aqui Eu gosto de baixar muito, tem esse formato aqui, apareceu a mensagem, você simplesmente fecha este quadro, pronto Este formato é o mob, eu gosto muito dele porque eu leio no Kindle, mas você tem PDF, tem ler online Vamos ler online, você pode ler online, por aí vai, pode baixar em PDF, então está funcionando ainda bem Teve muitos comentários no vídeo que eu fiz indicando esse site e em algum momento ele deu pau Mandei um e-mail para o pessoal, já nem respondeu, mas enfim, ele voltou ativo aí, então isso é que importa Você vai vir aqui em procurar livros, vai digitar gigantes Gigantes da Física E ele está aqui, ó, Gigantes da Física Uma História Da Física Moderna Aí, ó, de novo, só fechar, fecha o treco Uma História da Física Moderna Através de Oito Biografias Do Richard Brennan Na verdade são oito mini biografias É um livro muito bom, eu lembro que eu li esse livro Ele estava lecionando no ensino médio E eu era um dos, eu acho que eu era o único professor Se não, sei lá, uns dois ou três professores que tinha Mas com certeza eu era o mais assíduo frequentador da biblioteca E hoje em dia o que tem de qualidade de livro nas bibliotecas públicas Principalmente as escolas, é um absurdo E os alunos estão deixando de aproveitar esse tesouro, né Porque o conhecimento é um tesouro extremamente valioso E eu lembro que eu lia muito livro, sempre queria saber o que tinha lá de novidade E na época esse livro tinha acabado, acho que era recente E estava na biblioteca da escola, uma escola estadual E eu falei, caramba, vou ter que ler esse livro Aí eu li esse livro uma semana, adorei esse livro Sempre tenho ele como referência Porque é bem sucinto, é uma mini biografia desses oito ícones da física, né E eu acho que assim, para o aluno seria muito bom Ou para qualquer um, né Mas especificamente no ambiente, no universo de escola O aluno tem uma ideia de como eram os cientistas, né Porque até então você vai na sala de aula Você coloca lá a lei de Newton Você fala de Einstein, relatividade Eu falo de mecânica quântica Eu falo de termodinâmica e tal, tal, tal Modelo do átomo de Bohr Mas é uma coisa assim, muito Simplesmente, pá, apareceu do nada Como um passo de mágica E esse livro, ele elucida um pouco isso Ele desmistifica essa questão Essa visão que nós temos de cientistas como super-heróis, digamos assim, né Do nada o cara nasce E de repente descobre uma equação E coloca lá e o mundo todo muda Não, não é assim Todos são humanos, tiveram problemas Até sérios, né O Newton, então, não se fala Quase morreu ao nascer Einstein, lá, totalmente, meio solitário O Newton é outro, também, maluco Então, vale a pena vocês conferirem esse livro Porque eu ia te dar uma ideia mais humanizada Desses grandes cientistas aí, tá bom Aí tem aqui a descrição do livro, né Informação não tem Não tem avaliação ainda Descrição do livro E, enfim Vale a pena vocês darem uma olhada aí Tomando como ponto De parte de Isaac Newton Que estabeleceu as bases da física moderna O autor percorre trajetórias De Albert Einstein Que abalou os fundamentos de todas as ciências Com sua teoria de relatividade Max Planck Pai da física quântica Niels Bohr Criador do primeiro modelo Preciso do átomo Além de Ernest Rutherford Werner Heinsberg Richard Feynman E Murray Gelman Para delinear um retrato completo Da física moderna E de seus primeiros Então, tá aí uma dica Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E se você já leu Ou qualquer Ou tem interesse Enfim Deixa nos comentários aí Pra gente ir discutindo Eu peço pra vocês Dar um like no vídeo aí Curte o vídeo aí Pra ajudar Do nosso trabalho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E nos vemos em breve Até mais E nos vemos em breve E nos vemos em breve E nos vemos em breve E nos vemos em breve